a família fute esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve e compartilha o pai tá novamente mano nem machucou o mundo na volta aos treinos do psg quer saber mais então essa imagem foi a chegada de neymar hoje pela manhã para o treino coletivo do paris saint germain né isso claro deixou os torcedores do clube super felizes porque sabe que neymar já está recuperado da sua lesão no tornozelo o que falta para o brasileiro agora é o recondicionamento físico né claro porque passou muito tempo parado mais de dois meses aí sem atuar o brasileiro neymar essas imagens são dele na academia o paris saint germain ainda não divulgou as imagens do treino coletivo né de neymar em campo treinando com bola com seus companheiros mas assim que o clube liberar a gente traz tudo aqui para vocês beleza mostra o que neymar aprontou nesse primeiro treino mas as informações é que ele tem impressionado a todos mano com o seu talento né novamente aí com sua volta sempre dando show nos treinos do paris saint germain então os companheiros estão muito feliz né impressionado com a forma que o neymar ainda consegue né jogar dentro de campo mesmo dois meses parado então a as últimas notícias que saiu é que ele deve fazer a sua estreia somente somente contra o real madrid beleza somente contra o real madrid no dia 15 de fevereiro ainda não se sabe se ele estará 100% fisicamente mas essas são as últimas informações se sair alguma nova informação e eu atualizo vocês aqui também beleza esse é o vídeo valeu E aí E aí E aí